Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer broto de feijão, feijão moiache ou feijão mungo. É um feijãozinho próprio para fazer o broto, para deixar brotar. Ele dá um brotinho bem gostoso, clarinho e sem amargo. É o feijão próprio mesmo de fazer o broto. O primeiro passo é você deixar o feijão de molho por 8 horas, uma água, uma bacia com água. E aí ele vai ficar desse jeitinho aí, ó, que eu estou mostrando para vocês. A casquinha dele vai rachar e vai ficar dessa forma, os brotinhos. Eu tenho aí 30 gramas de feijão moiache. Vamos ver no final quanto que vai dar de broto. Obviamente que vai dar mais, né? E é uma delícia, gente. Super fácil de fazer. Esse feijão eu encontrei no Mercadão, em Ribeirão. Da última vez que eu fui para Sertãozinho, eu passei no Mercadão e encontrei ele. Então aí é o primeiro dia, você vai deixar de molho por 8 horas. E aí você vai escorrer aquela água, descartar. E eu coloco nesse utensílio que é para cozinhar a vapor os alimentos, né? Você pode colocar em uma redinha, em uma peneira, enfim. E aí embaixo na bacia você vai deixar com água, mas não pode ficar em contato com o feijão. A água tem que ficar embaixo, mas não pode ficar em contato. Você vai tampar, deixando um pouquinho de ar entrar e põe um pano de prato em cima. No segundo dia, a gente joga essa água fora, põe mais um pouquinho e lava ele, né? A gente fala regar ele, molhar ele. Você vai lavar ele todo. Não põe a mão. Deixa ele quietinho. Quietinho, lava dessa forma aí, ou na peneira, ou no utensílio que você vai colocar. Ó, os brotinhos já estão aparecendo no segundo dia. Que gracinha. E aí você vai fazer isso novamente. Coloca a água no fundo da bacia. Sem entrar em contato com o feijão, tampa e põe um pano em cima pra ficar escuro. No terceiro dia, gente, é a coisa mais fofa, olha só. É muito rápido e é muito gostoso de fazer. Eu fazia isso todo dia de manhã. Tem gente que molha, né? Troca a água duas vezes por dia. Eu trocava só uma vez mesmo e deu super certo. Aí você molha ele, enche a água. Faz esse processo aí que eu tô fazendo. Com água corrente. Descarta aquela água que fica no fundo da bacia. Põe novamente. Olha lá, gente. Ele vai sair tudo pra baixo. Nesse momento, estão vendo que tá meio marronzinho? É porque a água já tava entrando... O brotinho já tava entrando em contato com a água. Não pode, tá? Aí você põe menos água no fundo da bacia. Ele não pode ficar em contato com a água. E faz o mesmo processo. É importante colocar o pano de prato em cima, gente. Porque senão ele pode ficar duro e amargo. Então, ele tem que ficar no escuro mesmo, tá? Ai, gente, fiquei apaixonada. Olha que gracinha. Que coisinha mais fofa. Se você não tivesse utensílio, dá certo fazer com um tecido, um voal. Coloca um voal. Só que tem que ter uns furinhos bem larguinhos, tá? Ou uma peneira. Aí você improvisa que vai dar certo também. Não tem como dar errado, gente. É muito fácil de fazer. E lá vai ele de novo com a tampinha. E com o pano de prato em cima. Aí no dia 4 de manhã. Olha só que bonitinho. Meus brotinhos. Olha lá, gente. Todo mundo saindo pro lado de fora dos buraquinhos. Fiz a mesma coisa. Bem pouquinha água nesse momento, tá? E sempre tampando. E aí no quarto dia, na janta, tá? Eu fiz de manhã, molhei tudo. E aí eu resolvi gravar à noite. Olha aí. Saindo folha. E aí ia dar feijão já, nem da bacia. Ai, gente. Olha que bonitinho. Mas aí tá pronto já, né? Gente, vocês têm noção? Quatro dias você tem broto de feijão? Não é possível, né? Eu amei. Ó, então agora eu vou tirar. Tomando cuidado. Porque eles passam pelo buraquinho da peneira. Do lugar onde você colocar. Por isso que é importante ser um furinho. Mais gordinho, tá? Senão eles vão quebrar. Olha só. Vontade de já comer assim, né? Olha. E aí você vai puxar com cuidado. Vai lavar, higienizar. E se você não for utilizar nesse momento. Você vai guardar em saquinhos. Ele vai sair, gente. Essa casquinha verde escura. De alguns. E alguns não vão sair. Não tem problema. Você pode comer essa casquinha, tá? Não tem problema nenhum. Olha lá. Alguns ficam casquinha, tá vendo? E aí se você quiser descartar ou não. Tanto faz. Vamos ver quanto que deu. Uns 30 gramas. Acho que tinha 33 gramas. Uns 30 gramas. Uma coisa assim. Deu 196 gramas de broto. Ai, gente. Muito fofos, né? Então esse foi o vídeo do Moyashi. Ou feijão mungu. Eu não sei se é assim que se pronuncia. Gente, eu adorei fazer esses brotinhos. Eu tô tentando fazer com outros grãos. Que eu tava pesquisando na internet que dá pra fazer. Eu tô tentando ver o tempo de você deixar de molho. Porque, como eu falo no começo do vídeo. Você vai pegar o grão e deixar de molho 8 horas. É de 8 a 12 horas. Se você olhar que em 8 horas o feijão não abriu a casquinha. Não rachou. Você deixa mais um pouco. Até ele rachar. Até ele abrir a casquinha daquele jeito que eu mostrei. No início do vídeo. Mas não pode ultrapassar 12 horas. Senão ele começa a estragar. Ele fermenta. Então os outros grãos. Eu tô fazendo esses testes aí. Pra ver quanto tempo que precisa ficar de molho. Enfim, né? Pra trazer tudo certinho aqui pra vocês. Pra poder dar certo. Se vocês fizerem da forma como eu mostrei no vídeo. Vai dar certo. Eu achei muito gostoso de fazer. Eu fiquei apaixonada. Além de ser gostoso de comer. E não é uma coisa difícil. E nem muito cara. O feijão ele é um pouquinho caro pra você comprar. Ele a granel. Eu comprei ele solto a granel. Mas vocês viram que rende bem. Em 30 gramas, 33 gramas. Deu quase 200 gramas de broto. Que é bastante. Imagina se você fizer uns 100 gramas de feijão. Você vai ter muito broto. E como aqui em casa só eu como broto. Ninguém mais gosta, gente. Ninguém gosta de uma verdura diferente aqui nessa casa. Então pra mim valeu a pena. Além de ser gostoso de você fazer, né? Então me conta se você já fez, se você gosta, se você já consumiu o broto de feijão. Ou o broto de algum outro grão. Gente, por favor, compartilha esse vídeo. Espalhe aí entre seus amigos e familiares. Comenta aqui abaixo pra mim. Pra ajudar no engajamento, né? Do vídeo. Pro YouTube lançar esse vídeo pra mais pessoas. Pra pessoas desconhecidas. Que é essa a nossa meta, né? Eu mando pros amigos. Pra que o YouTube entenda, né? O YouTube não quer saber quem são as pessoas, né? Pra que ele entenda que várias pessoas estão assistindo. E aí ele manda pro maior número. E aí a gente consegue fazer o canal crescer. E difundir aí essas boas informações que eu tento trazer aqui pra vocês. Sempre com humildade e com muito carinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.